Bom dia, hoje segunda-feira 24 de abril do ano de 2023 Você acompanha imagens ao vivo Direto Escama Peixe Direto Escama Peixe do Açude Paulo Sarazate, o Araras Continua uma bela sangria Na manhã desta segunda-feira Muita água ainda Jorrando aqui no Açude Paulo Sarazate, o Araras Região Norte do Estado do Ceará Aqui as piscinas As piscinas Onde as pessoas geralmente tomam banho O movimento hoje por aqui está mais menor, até porque é segunda O final de semana é super lotado Estamos atualmente nove horas Nove horas da manhã, você acompanha as margens A sangria do gigante Açude Paulo Sarazate, o Araras, nesta segunda-feira Muita água jorrando Muitas pessoas por aqui Movimento mais reduzido Em imagens amanhã desta segunda A sangria do gigante Açude Araras Localizada em Vajota, na região norte Do estado do Ceará Águas que vão para o rio Acaraú Vão em direção Ao rio Acaraú Nosso apoio cultural é do Centro Universitário em Ateneu Polo Vajota Com diversos cursos Além de graduações E pós-graduações Em diversas áreas Graduações e pós-graduações em diversas áreas Fica ao lado do CEPAP Próxima Igreja Matriz No centro de Vajota Centro Universitário em Ateneu Telefone Oi Telefone para contato 0800 006 1717 0800 006 1717 Centro Universitário em Ateneu Polo Vajota Conheça o Vilagem Parque Hotel Em Croatados Penhas Pires Ferreira Com piscinas adulto e infantil Local ideal para você levar a família Para um momento de lazer Vilagem Parque Hotel Telefone para contato 999-633-993 999-633-993 Fica a poucos metros da CE Que liga Vajota e Ibu Saindo de Corotar dos Martins Tem logo uma placa indicando a entrada do Vilagem Parque Hotel E a poucos metros da CE Lojas Hiper Eletro e Lá Em Vajota, Guaraciaba e Proatá Paulino K Melhor concessionária da região Em Vajota Supermercado Supermercado Sextão do Lá No Leopoldo Em Heriotaba Próximo ao Galpão dos Ferentes Paulino K Paulino K Melhor concessionária Da região Em Vajota Compartilhe, comente, curta Marcelo Viagens Pensou em viajar Com Marcelo Viagens Telefone O WhatsApp é o 999-35-6414 999-35-6414 É o telefone O WhatsApp Marcelo Viagens 24 horas Pra qualquer cidade do Ceará Ou do Nordeste Pensou em viajar Com Marcelo Viagens E as piabinhas Ficam pulando ali Tentando subir A garotada aqui Só pegando as piabinhas Pra comer assada E é bom Olha o tanto d'água aí Jorrando Águas que vão Para o rio Acaraú Sangria dos de Grandes Araras Curta, comente, compartilhe Coloque nos grupos Blog Roberto Luira Notícia Acesse lá o blog Blog Roberto Luira Notícia Instagram Siga lá no Instagram Você que acompanha pelo Youtube Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho Quando tiver um vídeo novo Você acompanha Receba a notificação E acompanha as informações Mais informações Mais informações Mais imagens Você acessa o blog Humberto Luira Notícia .blogspot.com Bom dia